Bom dia galera, todo mundo trabalhando aqui no parque ecológico, dá uma olhada aqui ó, um limpando as areia lá, outro pintando lá embaixo, uns visitantes, até essa daqui tá trabalhando ó. Você ainda tá perguntando, o que que o pai está fazendo? Eu estou fazendo um vídeo para o canal, a gente tá limpando tudo aqui ó, vai ficar bem bonita. Olha aqui gente, limpinho. Olha o estréio que a gente fez, a gente juntou tudo. Pois é, olha minha ajudante aí ó, limpinho. E aí, domingo, fazendo um serviço comunitário aqui no parque, parque ecológico de Ourinhos. Vem aqui fazer uma visita, tá ficando chique aqui ó. Olha, tem um pintando lá ó, olha que bonito que tá aqui. Olha aí ó, olha que bonito aqui ó. Mas vamos lá, vamos lá. Olha só o papão, vamos lá. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. oi tá ficando chique em paulão ó que legal não deu nenhum pedaço de bolo para o macaco olha só eu não falei oi tá gostoso então tá bom né mas não era bom vamos lá terminar o meu não era bolo olha não vem me leva tá ficando bonito aqui vai me levando Ó pai, tem três daqui Negócio É, falta pintar Esse branco aqui Dessa espalha de São Jorge Vamos logo Tem que terminar de limpar aqui Tá ficando bonito Mas a gente não vai limpar aqui A gente limpou, né? É, já limpo Vou pegar esse daqui Agora tem que pegar esse restante aqui Você pintou o arroz Você pintou tudo cheio, pai Não, não foi eu que pintei essa parte aqui Pintou ele Isso aí, galera Vem visitar o parque É o filme aí Não passei nada Dá um tchau pra nós aqui Quê? Dá um tchau, vai Se inscreve no canal Tem 40 inscritos já Vamos bater uma meta de 100 inscritos aí, hein, galera? Opa! Mas já acabou? Não, a gente vai terminar o serviço aqui agora Vamos lá Vamos lá, tchau, galera Não, o vídeo acabou Já acabou Eu vou fazer outro Então tá Tchau, galerinha Se inscreve aí Curte o vídeo Até mais E é pro meu canal Não esqueça de se inscrever no meu canal Ela vai fazer o canal dela Tchau, tchau